Aqui, eu vou parar um pouquinho o sonho pra ver, ó. Ela diz, meu marido sonhou com o irmão falecido, chorando, sentado no chão e perguntando pelo avô, que também é falecido. O que é que pode ser este sonho? Problemas na família. O irmão e o avô representam pro-pro. O que, rapaz? Problemas na família, tá? E são problemas fortes. Isso pode ser problema com os irmãos do seu marido. É, com a parentela do seu marido, tá? E é? É. Então, assim, esse avô aí e esse irmão já falecidos representam a casa dele, a família dele. Então, se a pessoa morta, ele aparece chorando, é um aviso de coisa ruim. Viz marinha? É. Então, cuidado com acidentes ou mortes na família, problemas de briga, confusão, né? O que que esses dois estão avisando? Tanto o irmão dele, que já é morto, quanto o avô dele, que também já é morto. Estão avisando que vai haver problema na família. Então, ore pra que não haja problema na família. Se o sonho acontecer, entendeu? Então, ore pra que não aconteça. Tá bom? Tá bom? Vamos lá.